O que é o que nos preocupa? Que muitos educadores no sistema educativo são adrenalínicos, cortisolênicos, amigdalínicos. O que significa isso? Que dão clases com coação, que amenazam, que sentem o placer que os chicos tenham medo de ele. E mais, eles encanta a fama, que todos os pais sabem, quando ele toque aqui, vai tocar com o professor, vai saber o que vai fazer. Com esse professor não vai abrir a boca na classe. Mas o que está fazendo esse professor ao final? Disciplina por coação faz com que o cérebro social de nossos filhos e minhas não chegue nunca à autodisciplina. Então, a neurociência social, o que faz? Está estudando o ambiente social. Está vendo que factores do ambiente influye no cérebro. Que factores podem modificar o funcionamento cerebral como o estresse. Como, por exemplo, a desnutrición. Os chicos que chegam a veces de casa, nos primeiros momentos de classe que estão decaídos, não necessariamente que estem com sueño. Pode ser que seu nível nutricional não tenha alcançado o índice que tem que ter para que o cérebro este activo para o aprendizagem. Os adolescentes que estão fazendo dieta, que estão quitando a glucosa e o açúcar da sua comida, têm uma altíssima tendência a diminuir no desempenho acadêmico. Porque a glucosa é energia para o cérebro. Por isso, eu sempre recomendo aos professores que estão gastando muita força de seu cérebro durante tantas horas de classe, tenham em seus bolsos, em sua carteira, uma cajita de passas. Quando você sente esse decaimento, passitas. Caramelito. Como quando me fui a Cusco, por primeira vez me regalaram uma bolsa de caramelo de limão, e não entendia por que me regalavam caramelo de limão para ir a Cusco. Quando cheguei a Cusco, já entendia por que, não? Teníamos que chupar caramelo de limão. Então, a neurociência social está estudiando o ambiente, está entendendo até como a cultura modifica o desenvolvimento cerebral. Por isso que uma das coisas que temos que ver desde o aporte dessa neurociência social é como estamos levando a cabo nossos projetos educativos. Como estamos levando a cabo nossa planificação curricular de aula. Porque muitas vezes temos um esquema mental de que um professor programa para todas as salas. Um professor faz a evolução para todos os salões, os do grado. E agora estamos entendendo que o ambiente social transforma até a maneira que aprendemos. Então, minha proposta pedagógica pode ser um êxito em meu entorno social. Que não significa que vai ser um êxito em seu entorno social. Me explico ou não? Então, a neurociência está colocando em... Como se chama isso? Não sei que coisa de dúvida. Colocando em... Não sei se me entende. Está colocando em dúvida. Não sei se me entende. Ah, sim. Está cuestionando, não? É muito sobre que eu tenha a melhor prática. E porque para mim é a melhor prática, eu te passo a ti. Me explico ou não? Então, não estamos... Nós que estamos neste campo, não estamos de acordo com a copia e pega dos programas. A copia e pega dos projetos. A copia e pega das evaluações. Porque cada niño, em seu entorno social imediato e familiar, tem uma forma de aprender diferente. Me captam ou não? Então, sim, é importante que isso vá dentro de nós quando estamos planificando. Sim, é rico escutar as melhores práticas, ver que funcionou com o teu grupo. E daí, eu sacar as melhores ideias para ver em meu grupo como seria. Porque em teu grupo, por exemplo, todos podem fazer trabalho em equipe. Mas em meu grupo não. Porque na maioria... Tu tens 20 meninos, eu tenho 45 meninos. Tu tens 20 meninos que vêm desde 3, 4 grados anteriores, já entendendo e formando hábitos para trabalhar em equipe. E eu acabo de receber um grupo que não tem hábitos, que é um grupo movido. Me explico ou não? Então, para ti, tua melhor prática, que trabalha em equipe, não vai funcionar para mim. Então, a neurociência social vai aportar também aos educadores. E hoje em dia vamos ver um pouco acerca disso. Neurociência afectiva. Qual é o foco de investigação da neurociência afectiva? Que creem que seja você? Que creem que seja? As... Isso. As emoções. Porque temos entendido que o que dizia Descartes, um dos filósofos, não tinha nada que ver com o que a neurociência está entendendo sobre o ser humano. Se acuerda da famosa frase de Descartes? Isso. Pienso, depois existo. Agora a neurociência está respondendo. Há um livro que se chama El Error de Descartes. Já? A neurociência afectiva ou emocional está respondendo a Descartes, não é assim. A cognicão não é mais importante que a emoção. A cognicão não está separada da emoção. Isso não está separado do corpo. Então, a neurociência afectiva ou emocional está entendendo quais são as emoções que nós seres humanos genéticamente nós temos programadas. Já sabemos que são seis emoções que genéticamente todos nós nascemos com elas. Mas então, o que aconteceu com as outras emoções e com os outros sentimentos? De onde vem? De onde vem? De onde vem? De que estávamos falando? Do entorno. Do entorno, do ambiente. Então, essas outras emoções são aprendidas. Por isso são chamadas emoções sociais ou morais. Emoções complexas ou aprendidas. Ou emoções secundárias. Então, a neurociência emocional também vai aportar muito ao educador. Por quê? Vamos entender que muitos de nossos filhos e filhas não sabem ainda manejar suas emoções. E mais ainda, quanto mais pequenos, menos autorregulação têm. Menos autocontrole têm. Mais expressivos emocionalmente são. Então, esse foco é muito interessante. Por quê? Vamos entender como é que as minhas emoções influem em suas emoções. Vamos começar a copiar de la pizarra. E por favor, acuérdense de la regla del salón. O que quer falar, levanta a mão. E se estou de espalas, não levanta. Não perca seu tempo. Ou então... Bom dia. Bom dia. Como está? Hoje vamos entender um pouco mais sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno da natureza. e em cinco minutos mais todos estão... e eu vou ao meu diretor e digo pai, não sei por que todos se duermem não sei por que não se interessam por a fotossíntese falta o sol a essa fotossíntese então aqui é onde vem o peniscão e vamos saber por que o mundo emocional modela o mundo emocional de nossos filhos e filhas e a história que nos diziam antes é que se tens algum problema papito, deixe-me fora do salão tu entras e das suas clases e deixe-me fora e a resposta que vamos entendendo acerca de como funciona o meu cerebro é que é impossível e deixe-me fora do salão a emoção que estou sentindo agora mas é possível fazer uma estratégia sacar essa emoção que está cá em meu pensamento invadindo, invadindo, invadindo e ir baixando, baixando, baixando e colocar entre o sapato e o talão quando tu pones algo entre o sapato e o talão que sucede com isso? está contendo certo? e tens consciência que está aí sim ou não? porque se há uma piedrita dentro dos sapatos sim ou não que tu sabes que há uma piedrita dentro da tua media está aí mas está contendo até o momento que tu chegas e já saca a piedrita porque não vai sacar a piedrita e eu acá delante de vocês espera um ratinho que tenho uma piedrita aqui em meu sapato e saco saco minha media saco tudo vocês vão dizer, olha aqui é essa mulher louca que tem aí me aguanto a piedrita até terminar a conferência e vou correndo detrás da cortina e me saco o sapato isso é a emoção que sentimos nós os educadores não se pode deixar afuera dessa mulher mas sim podemos ter estratégia podemos fazer coisas com essas emoções ou podemos contagiar e passar a meus alunos que no final da classe todos vão ter a mesma conducta alterada de nós ou a mesma tristeza ou a mesma euforia porque às vezes os professores são euforicos e não sabem a gente tem que regalar um white pack e passar a classe e passar a classe e passar a classe ui, vocês já sabem o iPad mas não sabem o matemática também a euforia é um ponto muito descontrolado da alegria então esse mundo emocional que vamos falar hoje dia também influi muito no aprendizagem no processo de desenvolvimento do cérebro e o espetacular que sucedeu os educadores por escutar tantas coisas sobre a neurociência cognitiva social e emocional as investigações no grande âmbito da neurociência e começar a pressionar e a dizer quais são essas investigações quais de elas são aptas para o campo educativo porque que sucedeu na década dos 90 aunque se falou muito do cérebro coisas maravilhosas do cérebro também dentro do âmbito dos educadores se inventaram muitos mitos que agora nós já sabemos como nombrá-los se chamam neuromitos neuromitos e que são os neuromitos que creem vocês que são? as coisas que se inventaram sobre o cérebro e que não tinha fundamentação científica então muitas coisas que estão fazendo educadores dentro do âmbito educativo dizendo que é neurociência no fundo é neuromito vou dar um exemplo quando se descobriu que o hemisferio esquerdo procesava informação de forma diferenciada ao hemisferio direito um grande neuromito que surgiu foi acerca de que tem que fazer clases para o hemisferio direito e tem que fazer clases para o hemisferio esquerdo imagínense que isso há 20 e tantos anos 25 anos atrás e eu fui parte deste grupo e mais às vezes me moro de arrepentimento e quero encontrar todas as pessoas que eu tenho 20 anos falando de neurociência com os educadores e a muitos educadores eu falo coisas que nesse então pensávamos que era certo e que agora já sabemos que não é certo e mais falávamos hace 25 anos atrás que cada velita que sofrávamos era neurônios que se moriam e que jamais o cérebro de um adulto poderia generar novas neurônios